Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Pop. Eu vou seguir então agora com o segundo bloco de react junto com vocês, então vamos lá. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para chegar mais pessoas. Vem comigo para o vídeo então. Eu vou começar então com o New Woman, que é uma colaboração da Lisa do Blackpink com a Rosalia. Rosalia, Rosalia, Rosalia. Ok. Ok. La Lisa Rosalia. Ok. 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 Música bem pop, né? A produção está magnífica, está lindíssima. Ok. Ok. Eu posso frontear no colo que tenha sempre me la ganha E minha energia é macular Bajo perfil e tu tá foda Ai? Eu posso cantar no canto pra viver Nacido por assim Ni una erda ser tan flop En mi porvenir Puta se la rosalía solo se servir La noche estrella Así sea Ok Esta é a madrugada Que assim seja Isso é bem, gente Ok Estas cenas dela com o Pris puxando aqui Eu dou uma dispensada, sabe? Dá uma certa gastura Nossa, a edição desse CMV tá lindíssima Meu Deus do céu Aceleram-me-a-a-a-a-a-a-a-a Eu estou enfocada Me impresiona, no I'm a new woman I'm a new woman Face, eyes, body go wild You want this? I'm a new woman I'm a new woman I'm all about mine You want this? I'm a new woman Give me that, give me the alpha Yeah Give me that bigger, the better Uh Feeding you the bloom Growing out my sleeve Kiss from a rose, rose What a, what a meal Man like a sucker Gotta make you tougher Trying to say you suffer Don't blame your mother I'm a new woman Muito bom Eu gostei muito, gente Gostei muito de verdade Eu gostei de toda a produção Eu fiquei muito prestando atenção A música em si muito gostosa Muito boa Né? Mas eu fiquei prestando atenção Principalmente na parte de produção Realmente do MV As transições A paleta de cores A edição Tá tudo muito bonito Muito bonito mesmo Eu como alguém que Edita aqui Edita aqui os vídeos, né? É uma Eu fico ali sempre muito observando Esse tipo de coisa Nossa Foi muito bom A música muito boa Eu gostaria de ver se tem mais coreografia Porque é um tipo de batida que pede uma certa coreografia pra mim Né? Porque passou muito pouquinho Mas no geral eu gostei bastante Vamos pro próximo Seguindo então agora com o react Eu vou pra Jen Do Stray Kids Vamos lá Ah tá Material atrativo Oi, gente Entendi o material atrativo Fez sentido Aí eu vou ter que tirar essas legendas Porque eu fico prestando atenção No legenda e no pó Assim Você tá derrubando um pouquinho Fora do vidro, tá? Ok Vocês podem me ganhar um refrão Entre Stray Kids Ok, tá vendo uma crescente Ok Caralho Tô com essa mesma cara Ok Ok Tá muito bom isso mesmo Entenderam o que eu falo Quando dá pra fazer uma coisa bem marcada Bem dançante Sem ser pesada e agressiva É sobre isso Tá marcado Tá intenso Tá dançante Tá potente E pelo menos até então E pelo menos até então Eu não senti Agressivo Eu não senti aquela coisa Que eu pessoalmente não gosto Então eu tô gostando muito Do que eu tô vendo Muito bom Eu vou ter que Ah, antes você para com isso Eu vou ter que Para Eu vou ter que Erguer aqui, peraí Eu vou ter que Eu vou ter que A coreografia tá muito boa Eu acho que já tinha visto alguns trechinhos dela no tiktok Ah Eu não entendi agora Ou eu que traduzi errado Ou não tava escrito atrativo Tava escrito outra coisa E eu entendi que era atrativo Enfim Eu só vi um monte de Amoeba e geleia Ao longo da minha vida Mas tudo bem Tudo bem A gente lida com isso Bom gente Eu gostei muito De verdade Assim É Stray Kids anda acertando Bem comigo Né É Eu sempre falei Que eu sinto Eu gosto muito Do Stray Kids É um grupo assim Que eu sou bem próxima Que eu adoro os meninos Né Eu tô sempre ali Em torno do que tá acontecendo com eles E eu tenho Essa tristeza De muitas vezes Os lançamentos deles Não me pegarem de cara Né Por conta do tipo de batida mais marcada E eu só consegui E ir me conquistando aí Com o tempo Depois de muitas E muitas E muitas ouvidas Mas nesses últimos reacts Que eu fiz Só teve Acho que Uma música Que realmente Aconteceu isso De não pegar de cara Todas as outras Me pegaram de cara O que tá me animando muito A ficar cada vez mais Aí de olho neles Né E acompanhando eles E agora Pra encerrar O Rei voltou O Rei voltou Vou até deixar um like aqui Porque eu sei que eu vou gostar Deixei um like nos outros também Tá gente Deixem like nos MVs Que vocês virem É O Rei está entre nós Sex in the Air Com Temin Vamos lá Ok Andou trabalhando Né Também Que coisa Não Que coisa Que coisa Agora que eu tô parando Pra pensar Eu tô entendendo Porque eu não tava entendendo Por que eu tô tão impactada Mas eu vi Os meus três dançarinos Favoritos Na mesma gravação Em blocos de react Diferente Mas na mesma gravação Eu vi E nessa ordem Eu vi o Taeyang Eu vi o Hianjin E fechando com o Temin Se dançar na água É pra acabar É pra acabar É pra acabar A mudança Da atmosfera Dessa música É pra acabar É pra acabar A porta aqui na frente Eu não quero ir mais Como que ele pode me impactar Tá apenas existindo Não tenho muito o que falar Tô arrepiada Vocês não tão vendo aqui Mas tá Tá tudo bem de pezinho Aqui, ó Aqui, ó Ai, como eu amo esse homem dançando Meu Deus Como eu amo esse homem dançando É sobre É sobre Eu fico pensando O que seria Se eu me dançando ao vivo Se por vídeo Eu já fico assim Eu preciso ver Se eu me dançando Um dia, gente Eu preciso ver Se eu me dançando ao vivo Pelo amor de Deus Eu preciso Eu preciso Preciso Só Não tenho que falar Sobre o lançamento em si Né Perfeito Como sempre Tem mim só Só traz ícone Só traz hino É uma coisa artística Uma coisa linda Intensa Aí ele tá dançando E deixa tudo mais Ícone lindo Intenso Eu tô sem palavras Eu não tô sabendo me expressar Mas assim Eu tô sem acreditar O que eu vi Mas enfim É isso Muito obrigada Por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau